Preguiça dá prazer, nem tenho palavras Afogo o alfabeto, salto dá prazer Portanto só segrego um estranho suor secreto O meu esforço até merece um pequeno ló discreto Sinto-me um vulcão, uma mão lava a outra Quero ajudar a cota, mas o meu caí não lava a roupa Perdido na moca, há sido Jedi do Skywalker Homem crescido, homem cresci Homem crescido, homem cresci Homem crescido a gritar Homem crescido, não estou a brincar Homem crescido, homem cresci Homem crescido, homem cresci Homem crescido a gritar Homem cresci, não estou a brincar Adoro tempestade, sou capaz de amar chacina Capaz de teimar, chamar a minha marchacina Estou cada vez mais parvo e eu paro vacina Contrato com o diabo cheio de raiva só para escapar à vacina Garrafa de cardo e codaína Boy eu tento cair para o lado Ver se alguém me acode ainda há tempo E claro quero ver esticado aquele tom claro Que é chamado time Só meto o nariz onde é chamado Contempla-me contente e constipado Contendo a tristeza já nada me contenta A não ser Ser convidado para vazar daqui Viver noutro planeta Passo a vida num constante outono Quero uma sala sem sofá nem luz Só comas tanto ao trono Cuidado com o cão e o seu dono medicado Não interrompam Buda no seu jogo de Mikado Como é que eu explico a cota ou movimento a vida gera? Que não passe de um kifo que exagera E não sou rapper de verão se fizer uma obra-prima Podia pôr a cara num cartaz e num capuz Feche sempre o casaco, tapa a cara num capuz Atormentado e mais escadormecido Cada vez menos piche e mais o cardumecido Dou cabo do cabo das tormentas Sem chaves de um carro e outras tretas Boy eu quero mais Mas há sempre um mas Detesto mesmo estas três letras Boy eu quero mais Boy eu quero mais Eu espero mais Só estou a ficar sem tempo Entretanto já não espero mais Homem crescido Homem crescido Homem crescido Homem crescido a gritar Homem crescido Não estou a brincar Homem crescido Homem crescido Homem crescido Homem crescido a gritar Homem crescido Não estou a brincar Com, 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 com.